Eu criei uma tabela pra você jogar no bicho e outras loterias. Primeiro, coloque 10 unidades. Aqui eu dividi a tabela em 1, 2, 3, 10 linhas, certo? Aí você teria que colocar 10 unidades. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Segundo passo, coloque 10 unidades 3 vezes. Foi aquele que eu fiz, ó. Eu fiz a tabela com 3, 10 vezes aqui, certo? É, pule uma casa a cada. Monte dezena, monte centena, monte milhar. Pular uma casa a cada seria assim, ó. Ó, se eu coloquei 1 aqui, aí eu colocaria. Vou inverter, ó. Vou de trás pra frente. Vou 0, 9, 8, 7, 8. 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, deu 0, 2, 9, 3, 1, 8, 4, 2, 7, 5, 3, 6, 6, 4, 5, 7, 5, 4, 8, 6, 3, 9, 7, 208. Mais ou menos isso. E aí, pessoal, aqui, cria uma tabela de metas até 60 reais. Ó, a tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é os valores total. 9, 85, 15, 73, 27, 73, 45, 08, 144, 18, 173, 73, 299, 73, 13, 65, total 728 reais. Aqui, eu fiz a tabela 10 por 1, eu coloquei, coloquei 10 números aqui, ó. Aí, fui montando, aí pulei no caso, aí deu esses números aqui, ó, depois, ó. Essa é centena toda, vocês conseguem ver? Vou falar, não sei se vocês conseguem ver aí. Milhar, dezenas, sete anos. Aqui, eu queria uma tabela de dobra-dobra. A primeira tabela vai dar 1,55, a segunda, 31, setapa, a terceira, 1,80, quarta, 1,95, a 6, 1,77, a 8, 1,88, a 9, 1,37. O final vai dar 12,60. Aí, eu vou usar um pote de... E vou pôr as moedas dentro, tem que fazer 12,60. Aí, vou dobrando, 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 dobrando. Uma tabela pra jogar na Mega Sena, Quina e Lotomania. Aqui, primeiro, aqui eu fiz a divisão de 60, né. Eu fui dividindo, aqui foi a divisão de 60. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 24 em jogo, com a divisão de 60. Em 3 correram. Aí, aqui, eu dividi essas duas aqui do meio, ó. Aí, aqui foi a sobra que sobrou, ó. 25, 26, 27, 8, 9, 30. Em T2, T3, T4, T5, T5, 5, e o 46. Aí, eu coloquei a dezena fixa, a dezena 55, fixei em todas. E só aqui que eu repito, ó. 55, 46, 55. Essas 53, 54, 55, não era pra ter colocado aqui, que já tinha. Aqui, fiz outra montanha. Aqui, eu coloquei a dezena 60, 24 jogos de 3, ali deu. Aqui foi as que sobrou, né. Eu falei, eu montei 3 jogos. Montei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos de 3. Aqui, eu peguei as dezenas que tá aqui no meio, ó. Essa aqui, eu eliminei a dezena 60, né. Aí, eu usei essas do meio, aqui, ó. Aí, eu fiz esses jogos aqui, ó. Com 3, ó. Vou deixar no blog, que vocês vir, ó. Dá pra ver melhor. Aqui, deu 9 jogos de 7, de... Deu 9 dezena, 7 jogos, 6 jogos. Aqui, eu fiz outra montanha, ó. Com 3, 3 nudo, e 2 nudo, ó. Pode jogar na quina, 3 jogos. Aqui, eu peguei pra jogar na quina. Trouxe também 2 números aqui. Aqui, eu eliminei 1, 2, a 60, a 7, a 6, a 5, 54, 55, 53. Essas aqui, eu eliminei. Aí, eu repeti, eu fiz uma sequência com esses mesmos mundos ali, que eu falei, ó. Aí, eu coloquei a dezena 46 fixa em todos. A 60, e aqui, eu repeti a 54. Aí, deu 4 dezenas, né. Essas 4 aqui, vai dar esses 7 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com essa aqui, ó. 23, 24, 23, 37, 24, 36. Aí, você joga, faz jogo aqui, vai dar 21 jogos com esses 3. E a dezena 46, 80 fixa. Aí, você pode jogar vários jogos na quina, que esses 2 não fixa, ó. Aqui, 3, 3, 3 e 2, 5. Aqui também, ó. Se dar a dezena 46, 80, vamos pegar 2, 3 pontos. Se dar a dezena 46, 80, vamos pegar 2, 3 pontos. Vou até aqui. Obrigado.